General Carlos Alberto dos Santos Cruz, é um prazer tê-lo aqui com a ONU News, é autor do relatório da ONU, é o relatório Santos Cruz, que sugeria uma forma diferente da atuação das Nações Unidas em operações de alto risco. Vamos falar do Haiti e uma operação, portanto, de que se fala, que não é, portanto, das Nações Unidas, mas o senhor esteve como comandante da Força Internacional das Nações Unidas entre 2007 e 2009, e durante a sua supervisão, o lugar que era considerado o mais perigoso do mundo, que era a comuna de Cité Solé, portanto, teve as gangues, ou a atuação de gangues reduzida, trabalhou também com situações na República Democrática de Congo, trabalhou há pouco tempo também numa missão sobre a Ucrânia. Agora, vamos falar mesmo deste país caribenho, do qual o Brasil tem estado, portanto, em contato e, de alguma forma, sofre as consequências da instabilidade. O que é que se passa, o que é que acompanha sobre o Haiti? Bem, a situação no Haiti é uma situação crônica. Quando a gente acompanha a história do Haiti, nós vemos a quantidade de intervenções que já foram feitas, de missões internacionais que já foram para o Haiti, e a situação é recorrente, de tempos em tempos, ela se agrava e novamente surgem essas necessidades aí, as ideias de missões internacionais, de auxílio ao Haiti. Essas missões, elas têm que se entender o que essas missões podem fazer pelo Haiti. No caso das Nações Unidas, toda a colaboração de outros países, a União Europeia também está sempre presente, tem várias organizações presentes, organização dos Estados Americanos, etc. O que é possível que elas façam? O que é possível para os organismos internacionais é a redução da violência de origem política, não da violência de segurança pública, a violência de origem política. É possível com força, com polícia, com militares, fazer a redução desse nível de violência. É possível também o apoio técnico ao governo. E o terceiro ponto é que sempre os organismos internacionais conseguem catalisar auxílio financeiro. São essas três coisas. É um grande erro se esperar que os organismos internacionais, mesmo as Nações Unidas, vão levar uma solução para o Haiti, não vão levar a solução. Vão levar esses três apoios. E a solução dos problemas haitianos vai depender dos próprios haitianos. E quão difícil é que pode ser uma intervenção internacional, agora que se está falando de uma força, não das Nações Unidas? Em primeiro lugar, qual seria esse organismo que iria coordenar essa força que não seja das Nações Unidas? Tem que ver qual é o amparo, qual é o prestígio desse outro organismo. Porque a ONU tem uma estrutura muito grande, a ONU tem experiência, a ONU tem o seu funcionamento, tem o seu orçamento específico. Quando ela faz uma missão, ela não fica dependendo de doações. ela faz o seu orçamento anual. Então, tem que ver, tem que estudar muito bem uma organização que tenha essas características e que tenha a respeitabilidade que tem a ONU. Bom, a dificuldade, então, é de ter esse prestígio político internacional para fazer uma intervenção em um país. O Conselho de Segurança tem essa autoridade, não sei se outra organização. A ideia é que dê luz verde, sim. A ideia é que o Conselho dê luz verde. Tem que dar, porque o Conselho tem essa autoridade e outras organizações não têm essa autoridade. Então, tem que estar debaixo do guarda-chuva. Então, a outra coisa é o parâmetro que vai ser seguido para essa missão. Os parâmetros que vêm sendo seguidos, eles já estão desgastados. O modelo de missão do AI-X já está desgastado. De tantas interferências sem resultado político, já estão desgastados os modelos utilizados. Então, agora tem que estudar um modelo que realmente tenha parâmetros. E os parâmetros que eu vejo, o principal parâmetro é a responsabilização. Uma missão, ela vai ter os seus objetivos, ela vai ter o seu orçamento, ela vai ter o seu trabalho, mas ela tem que coordenar isso daí com as ações do governo haitiano. O que o governo haitiano está fazendo e quer atingir. Porque o principal de tudo não é a missão que vem do exterior. O principal é o comportamento do governo. E em questão da operação no local, o que é que gostaria de... O que é que esperaria, General? Na parte operacional, na parte operacional é muito importante que aqueles elementos internacionais que vão participar da operação, eles têm duas coisas. Eles têm uma capacidade muito forte de inteligência operacional. porque vai combater gangues e criminosos que vivem no meio da população. E não se pode causar mais sofrimento para a população haitiana. Então, essa separação de quem é quem precisa ser feita por gente bastante especializada em inteligência. As equipes precisam ser muito fortes em inteligência operacional. E precisam, desde o início, ter um ótimo relacionamento com a polícia haitiana, com as autoridades haitianas, que são os que conhecem em profundidade o próprio problema do país. Então, essas duas coisas, capacidade de inteligência operacional e uma grande capacidade de relacionamento e de operações conjuntas com a polícia haitiana. Se tivesse a oportunidade de deixar aqui um recado para o comandante que vai supervisionar esta força internacional, que não é das Nações Unidas, qual seria? Eu vejo que eu não tenho conselho aos comandantes, porque eu acredito que as pessoas vão chegar muito bem preparadas. Todos os países, eles escolhem os seus representantes, querem ser bem representados, então mandam boas pessoas e fazem treinamento para essas pessoas. Mas é fundamental que essas pessoas, desde o momento em que elas são designadas, elas entendam o contexto e elas entendam que não vão lá só para combater a criminalidade. Você vai lá para dedicar a sua vida, o seu coração, o seu idealismo, você vai dedicar ao povo haitiano. Combater os criminosos é a parte mais fácil. Mas você tem que estar o tempo todo conectado com o comando da missão para verificar o que está sendo levado de benefício ao povo. Então, a gente vai numa missão dessas, não vai só pela parte operacional, a gente vai como coração pela população. Essa é a grande motivação. Algo mais a dizer, para fechar, o que é que vê no Haiti, depois de ter, como diz, há muito tempo, limpado o Cité Soleil, um lugar de muito perigo, foi o mais perigoso do mundo, e hoje a situação se ampliou para outras áreas do país. Mesmo para fechar, o que é que diria sobre o país agora? Eu diria que a necessidade de uma missão internacional está muito bem coordenada com parâmetros de responsabilização e das iniciativas do governo local. Porque o que vai resolver o problema é o comportamento do governo local. não é exatamente a missão. A missão, ela vai apoiar em alguns fatores. Mas a solução vai depender da performance do governo local. E isso precisa ser muito bem definido. Qual é a contrapartida de performance do governo local? General, muito obrigado por esta entrevista ao Alguinoso. Muito obrigado.